Criança eu era e me encontrou A mão que me conduz em seu santo caminho E mesmo que tropece, me reergue Nada vale ter tudo e não te ter ao meu lado Em você descobri quem sou Me definiu como o modo da sua alma Sou seu filho legítimo E vem o meu encontro me levar de volta Me levar de volta E vem o meu encontro me levar de volta Te conhecia, te ouvir falar Ainda que te veja de forma imperfeita Como num espelho embaçado Meu maior desejo é te conhecer Passe a passe em você descobri quem sou Me definiu como o modo da sua alma Sou seu filho legítimo E vem o meu encontro me levar de volta Me levar de volta Resgatador Resgatador De braços abertos Me chama pra preto Meu Pai de amor Ansios e os espelho Ansios e os espelho Nosso reencontro Nosso reencontro Resgatador Resgatador De braços abertos Me chamar pra preto Meu Pai de amor Meu Pai de amor Ansios e os espelho Nosso reencontro Meu Pai de amor Guia Guia os meus passos Até o dia Que eu vou enfim te encontrar Me ama Guia os meus passos Até o dia Que eu vou enfim te encontrar Me ama Guia os meus passos Até o dia Que eu vou enfim te encontrar Me ama Guia os meus passos Até o dia Que eu vou enfim te encontrar Me ama Guia os meus passos Até o dia Que eu vou enfim te encontrar Me ama Guia os meus passos Guia os meus passos Que eu vou enfim te encontrar Guia os meus passos 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 Amém. Me ama, guia os meus passos, até o dia que eu vou enfim te encontrar.